Me perdoem o ring light aparecendo, mas eu tô precisando gravar de óculos, galera, porque tá me dando uma dor na vista danada quando eu gravo sem óculos. Bom, vamos lá pro review, pra análise do capítulo 290 de My Hero Academia, um capítulo marcante. A gente vai decolar esse número, 290, porque o que aconteceu aqui era bastante previsível, a gente teorizava, o negócio é, a gente tinha certeza, as teorias eram sobre os pormenores, como foi? Bom, aqui no Allblue a gente acredita que o Endeavor, ele preferiu salvar o Hawks ao Dabi, no caso, ao Toya, porque ele via o Toya como uma falha, um erro nessa cruzada dele em ter o híbrido perfeito, e esse híbrido perfeito seria o Todoroki Shouto, né? E é por isso que o Hawks ficou espantado lá quando o Dabi revelou quem é, sem revelar pra nós leitores, naquele balão preto. Então, já sabíamos. Ah, eu já sabia! Mas a maneira como o Horikoshko Rei desenvolveu essa revelação nesse capítulo, a maneira como ele desenhou as expressões do Endeavor, o Todoroki Endi, né? A expressão do Shouto também, eles estão chocados, véi. E não precisa ninguém morrer, os heróis perderam, simbolicamente falando. O Endeavor era um símbolo da paz em construção, acabou. E não acabou só o Endeavor, consequentemente acaba também a sociedade de heróis como conhecemos. Tudo vai se transformar em Mahiru Academia, e é até poético isso que está acontecendo com a vindoura chegada aí, né? Do capítulo 300. É um marco. Vamos analisar os pormenores? E vamos... agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque a gente sempre faz o react e a análise de Mahiru Academia, sempre aí na sexta e na segunda. E quando a quinta temporada estrear, em abril de 2021, a gente também vai estar analisando episódio a episódio, porque vocês merecem uma overdose de Mahiru Academia. E galera, se liga na nossa descrição, que tem o link aí, pra quê? Pra quê? Pro Nihon Go! Sim, a nova temporada começou hoje. É o curso de japonês do Ricardo Cruz. Com o Ricardo Cruz. Então, ó, aproveita. É de hoje, dia 9 de novembro até o dia 17 de novembro que tu tem pra se inscrever. Não deixa pra última hora e aproveita essa oportunidade. Ah, galera, que começo de capítulo, que... que domínio narrativo o Horekoshko Rei tem. Porque na primeira página, a gente vê um rebuliço no hospital. Meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Ela tá fazendo tanto progresso. E isso acontece agora? Falando aí da mãe do Todoroki Shoto, né? A ex-esposa do Endeavor. E é muito triste a gente ter esse relato médico de que ela tava progredindo. Pelo que eu tava entendendo, nesse tempo todo de Mahiru Academia, a mãe do Todoroki tava pra sair do hospital. E aí vem a transmissão com a confissão do Dabi. Isso é no momento presente. O Dabi gravou isso de antes. E o Shikazoku fez passar nas televisões de todo o Japão. Desmoralizando a imagem do Endeavor. E fazendo com que a mãe de Shoto Todoroki venha a surtar. Acredito que, se não no 291, a gente vai ver, nos próximos capítulos, o surto dessa mulher que é tão sofrida, que tava se recuperando. Bom, quando a gente vai pra Jakku, onde tá rolando a batalha contra o Shigaraki, é impressionante que o Varikosko rei desenha um painel em que o Gigantomachia tá chegando, ele vai desbravando seu caminho por entre prédios. Mas, do lado do Shigaraki, parece um deserto até. Justamente por conta da decadência dele. Vejam só ao que ele reduziu aquela parte da cidade. A nada. Tipo, a destruição total do Shigaraki. E nesse momento, quem tá controlando o corpo do Shigaraki é o Alpha One. Eu troco, galera. Eu troco. O Alpha One tá controlando o corpo dele. E eu fico, véi, o plano dele é dominar esse corpo 100%? Parece que não. Mas também parece que sim. Parece que ele tá curtindo essa história de usar o Shigaraki pra expandir a maldade, pra perpetuar a maldade. Mas eu vejo como se o Alpha One, ele quisesse o domínio desse corpo. Isso pode acontecer. Tipo, se o Shigaraki se curar depois disso, quem é que vai estar no controle? O Shigaraki. Mas o Alpha One deve ter um plano a longo prazo dele pegar esse corpo de vez pra ele, né? E aí o Shigaraki não tá conseguindo nem raciocinar ao ponto que o Alpha One tá no controle da mente, o corpo também tá todo detonado, e é por isso que o Alpha One ativou essa Quirk em um formato meio que patas de aranha pra fazer o Shigaraki se mexer. E o pouco que ele consegue se mexer no corpo principal é o Alpha One, que percebe a chegada do Gigantomachia. O Todoroki vai pra cima, já sacando que não dá pra vencer o Shigaraki e o Gigantão ao mesmo tempo. E aí que a Hadou vem pra um combo junto com o Todoroki. Galera, que momento massa. Eu tô jogando muito Genshin Impact agora, inclusive eu convido todo mundo aí no meu canal do Gameplay, o Xingando o Videogame. E eu fiquei imaginando o combo aqui, né? De Vento e Gelo provocado aí pela Hadou e pelo Todoroki. É absurdo a quantidade de dano que o Shigaraki já levou, velho. Ele levou uns bons golpes muito bem executados do Endeavor. Prominence, Burn, Jetto Burn, o caramba. O Midoriya lutando com 100% do One for All. Agora esse golpe da Hadou, a Hadou sozinha já faz um estrago e foi um combo com o Todoroki, mas aí chega o Gigantomachia com essa mãozona dele, né? É muito impressionante o que ele faz, galera. E eu acredito que ele tem uma Quirk baseada em pedra, óbvio, mas também em topeira. Essa é meio óbvia, mas não é tão óbvia assim. Então o que vocês acham que é a Quirk, a individualidade do Gigantomachia? É muito louco, né? Tipo, ele ingeriu uma fórmula que o faria dormir, não o fez dormir, não sei se vai fazer ainda, e aí em vez dele tapar a boca pra evitar que uma nova armadilha seja ingerida por ele, ele tapou os olhos, velho. Será que é o ponto fraco dele? Enfim, mas ele dá um tapão que separa ali, né, o Shigaraki do Todoroki e da Hadou. A gente também vê nesse plano o Ida carregando o Bakugou, o Endeavor com o menino Midori e tal. E aí o Bakugou vai reclamando, né? Me solta, Ida, eu quero chegar na minha vitória absoluta. Pô, o cara tá ferradão, ele tá respirando, mas ele se feriu gravemente, né? E esse capítulo do Bakugou foi um capítulo muito emocionante. É aí que o Gigantomachia pega finalmente o Shigaraki e ele vai diminuindo de tamanho, não muito, mas as garras dele certamente diminuem. Aqueles espinhos nas costas dele diminuem bastante também. E caramba, o Endeavor se vê naquela situação. Eu preciso enfrentar esse monstro e é muito massa a gente ver a postura de trabalho do Endeavor, porque ele fica... eu preciso detonar ele antes. Agora, dado esse cenário, o meu alvo principal é o Gigantomachia. Quais são suas habilidades? Bom, vou desvendar lutando. Véi, o Endeavor não quer parar. Ele se ergue, ele tava preparado pra ir pra cima do Gigantomachia, mas não ia dar nem pro cheiro. Ele diz aqui, é muito importante a gente estabelecer isso a partir da leitura oficial, porque nas scans, na tradução das scans, tava dizendo que ele perdeu um pulmão. Caramba, perder um pulmão é tipo a situação do Best Genest, que eu não acredito que morreu. Acho que ninguém também. É uma outra coisa previsível. A gente vê o Best Genest de novo, porque o Hawks não era espião duplo. No caso, ele era, mas ele trabalha pro lado dos heróis. Então, ele não matou o Best Genest. Ele deve ter levado um decoy, um clonezinho. E, bom, o cara, ele não perdeu parte do pulmão ou um pulmão inteiro. O Endeavor diz que ele foi ferido no pulmão. Ele levou um tiro que passou pelo pulmão dele, né? Então, ainda assim, é uma situação bem grave. E aí, quando ele vai pra cima do Gigantomachia, o Dabi vem falando com ele. E, pra felicidade do Dabi, o Todoroki Shouto tá ali. E é o irmãozinho mais novo dele. É muito louco, galera, porque ele passa água na cabeça e a gente vê que ele tava com o cabelo tingido de preto. O Bleach, né? O alvejante. E aí, véi, quando a gente vê que o Endeavor chama ele de Dabi e o Dabi diz que, não, mas meu nome não é esse. Eu tenho um ótimo nome. Meu nome é Todoroki Toya. O Endeavor poderia não acreditar, hoje que falasse é essa. Mas ele sacou. Com o Dabi dizendo isso, com os poderes que o Dabi tem, com aquela aparência, com a cor do cabelo, tudo se encaixa perfeitamente. E imagina nessa jornada de redenção do Endeavor. Porque é assim, galera, o Endeavor, ele merece tudo que ele tá pagando agora. É o crime e castigo. Ele arranjou um casamento forçado. Ele forçou a mãe dos meninos aí casar com ele pra ter um híbrido. Então, tipo, imagina, né? Deve ter rolado sexo forçado. Famoso estupro, né? Pra ter rolado Toya. E aí, quando nasce o bebê, o primogênito, o primeiro filhinho dele. Vé, eu vou ser pai agora em março, fim de fevereiro. E, tipo, todo momento é sublime. E o Endeavor é muito filho da mãe, velho. Tratou o filho como um erro, como uma falha. E aí, teve depois o Natsu. A menina lá que eu esqueci o nome também. Riori? Não, né? Enfim. E o Shoto que finalmente nasceu o híbrido de fogo e gelo. Porque se eu não vou superar o All Might, meu filho vai. Querendo que o filho siga os passos que o pai planeja. Sendo que filho é pro mundo, velho. Tipo, eu sei lá, qual vai ser a orientação sexual do meu filho. O que é que ele vai querer fazer, a profissão que ele vai querer seguir, o país que ele vai querer morar. Mas ele vai ser livre pra escolher, velho. Porque filho é pro mundo. Então, o Todoroki Andy, o Endeavor, bosta, um criminoso, não dá nem pra dizer que ele foi um péssimo pai. Péssimo pai é aquele que não dá educação pro filho. O Endeavor foi um criminoso, velho. Mas ele tá numa jornada de redenção. Ele merecia ser preso. mas a pior punição é o castigo mental, galera. E o Endeavor tá passando por esse castigo mental. Ele comprou um terreno pra família dele, ele vai viver sozinho naquela mansão dos Todoroki. Vê que destino cruel. Então, o cara tava apagando, tá apagando, né, pelo erro dele e vem esse choque. Véi, é pra desestabilizar o cara, é pra ele ficar traumatizado. Traumatizado total com essa situação. Tivemos um arco centrado aí na equipe de estagiários do Endeavor, né, o Todoroki, filho dele, o Bakugou e o menino Midoriya. Teve até um jantar na casa dos Todoroki. E por isso que o Deco que tá aí na cena, ele lembra, né, pô, Toya Todoroki, mas não foi o irmão do Shoto Todoroki que morreu, que é um tabu quando a gente tava conversando lá na mesa de jantar. E aí a gente começa a ver a transmissão, primeiro pela ótica da mãe de Todoroki, da mãe de Toya, e aí ele vai falando que é Toya Todoroki, o filho mais velho de Endeavor, e até hoje ele matou cerca de 30 pessoas inocentes a sangue frio, e vai revelar essa virada do porquê ele virou esse assassino, essa pessoa que mata a sangue frio. E aí ele conta tudo aquilo que a gente já teorizava, aquilo que a gente já imaginava, né, que o Endeavor, frustrado por não conseguir superar o All Might, forçou esse casamento até ter o filho perfeito, segundo os seus sonhos egoístas, mas ele encarava o Toya como uma falha, e aí vai mostrando os destroços pelo caminho percorrido pelo Gigantomachia, pessoas mortas sob escombros, crianças e adolescentes vendo essa transmissão do Dabi, do Todoroki Toya revelando isso, então, pô, imagina, quanta gente vê o Endeavor como símbolo da paz, porque, beleza, ele tá em construção em relação a isso, mas tem gente que já vê ele como símbolo da paz, e tipo, isso tudo que eu acabei de definir pra vocês, de que ele é um criminoso, é essa mensagem que tá chegando assim, ó, do nada, vai caindo de paraquedas na consciência da galera, e o próprio Shoto fica traumatizado, porque os Todoroki, eles sabem da verdade, do que aconteceu, mas o passado vai ficando lá atrás, ele vai sendo superado, novas atitudes vão sendo tomadas, o Endeavor começou a pagar pelo seu erro, pagar caro com a solidão, o ser humano é um ser sociável, a solidão é uma das coisas mais tristes que existe, mas aí o passado vem à tona, e o passado não pode ser esquecido, é isso que o Dab faz questão de dizer, e ele começa a dança dele, ele tá feliz com esse momento, ele tava esperando tanto, pra desmoralizar, pra acabar com a imagem do Endeavor, e olha só, tudo começou com uma ação por parte dos heróis, e vê o revés que chegou, velho, não, porque todos os heróis estão agindo, ao ponto que a cidade tava vazia, estamos bem articulados, bem estruturados, olha como tá acabando, o discurso de Dab é muito sobre esse desejo egoísta do Endeavor, do Todoroki End, de como ele conseguiu, mas de uma maneira agridoce com a aposentadoria do All Might, o Dab até pensava em matar o Shoto na frente dele, mas ele não liga pra isso, chegou num determinado momento que ele tava desejando a felicidade do Endeavor, que ele começou até a se redimir, então o Dab chega num momento certeiro, galera. Como seria se o Dab tivesse chegado antes da transformação do Endeavor? Dessas decisões tomadas por ele de morar sozinho e tal, de dar do bom e do melhor pra família dele, tratar todo mundo bem, como é que seria? Essa é que é a pergunta, será que o Endeavor ia ficar tão abalado, cruel do jeito que ele era, sem perceber o crime que ele cometeu naquele ponto? Porque o momento que o Dab chegou foi preciso, o Dab foi muito frio e calculista e é muito triste a gente olhar pro Dab e tipo, ainda tá muito forte em mim? Dab, mas é Todoroki Toya, é uma pessoa que foi transformada pelo Endeavor o Endeavor a gente pode dizer que o Dab tem responsabilidade por tudo aquilo que ele fez claro que é culpa do Dab ele ter matado falou né, cerca de 30 pessoas inocentes a sangue frio claro que é culpa dele mas é também culpa do Endeavor da criação que não aconteceu era uma criação militar violenta tipo, se o menino não era bom no treino ele era espancado ao ponto que todo mundo pensou que ele morreu no convívio com o Endeavor e aí no final ele fala que o passado nunca morre que você colhe aquilo que você planta então vamos dançar eu e você Ende Todoroki pai e filho uma dança do inferno como é que isso vai reverberar uma sociedade no próximo capítulo olha galera novamente eu lembro do Nihon Go certo tá aí na descrição aproveita não deixa pra última hora é uma oportunidade que a gente não sabe quando vai ter de novo teve uma temporada no início do ano mas caramba chegou de surpresa o Ricardo Cruz com mais uma e eu não sei se a gente vai ter em 2021 vamos ver então aproveita é de hoje até o dia 17 mas não deixa pra última hora sobre esse capítulo eu quero muito saber a partir da leitura oficial vendo o traço original do Horikosch com o Rei o que é que vocês como é que vocês percebem o Dabi agora ele é mais Dabi pra vocês ou é Toya porque Toya é o lado bom mas o que eu tô querendo dizer é a aparência sabe tipo meu Deus é irmão do Todoroki tipo a gente já sabia que isso ia acontecer mas quando a ficha cai é muito impactante o autor precisa ser muito bom pra fazer algo tão previsível e ser incrível comenta e até mais tarde com o review de Black Clover e até mais tarde